Não é bora, 1.8. Pé! Paga! Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net, o Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento, Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via PicPay. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. Foi o Buzzord. Buzzord me marcou aqui. Ele entrou no CSGO.net. Quando ele ganhou essa faca em questão, ele estava com 205 dólares de saldo, metendo tiro de 35 dólares. Olha isso aqui que aconteceu. É isso aí, meus caras, colegas. Olha o preço da faquinha, cara. Butterfly Gamma Doppler de 3.500 dólares. Com 35 dólares. Olha que linda, cara. Olha a luz dessa faquinha, velho. Não foi só ele não, tá? Olha aqui o Guiné, velho. Saulo, por favor, fala comigo. Meu sonho. Toma! Eu tô louco, Saulo. E olha quanto que ele depositou. 319 dólares. Ganhou a Butterfly com 4 tirinhos de 25 dólares. Gastou 100 dólares. Então, foi um inscrito que ganhou com um tiro de 35 dólares e o outro que ganhou com um tiro de 25 dólares. Vamos entrar aqui na conta do Didico agora. Se prepare para o sorteio mensal de outubro que está simplesmente insano. Serão 105 mil reais em skins para 16 vencedores diferentes. Entre os prêmios temos duas Alpes lendárias, a Alpe Dragon Lory, a mais cobiçada de todas, e a épica Hidra do Deserto. Além disso, selecionei uma luva ômega e 13 facas Lory, duas Butterflies, duas Carambites, duas M9 Baionetas e muito mais. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link sai na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. Aqui, ó, gás. Estamos aqui na conta do Didico. Vamos depositar para ele aqui usando, é claro, o maior ou melhor cupom PROFIT. E o cupom PROFIT que dá 30% de bônus no depósito. Vou depositar para ele 200 dólares. 200 dólares vai virar 260 e vamos tentar ganhar alguma coisinha. Ah, Saulo, por que 200 vai virar 260? Porque o cupom PROFIT dá 30%. 30% de 260. Então vai entrar 60 dólar a mais de grátis. Mano, eu vou tentar ganhar uma Gamma Doppler. Não vai ser a Butterfly, né? Porque não tem condição. Mas dá para nós tentar uma Falcon Gamma Doppler, que é tipo Butterfly. 10 dólar. Nós temos 26 tentativas para ganhar essa Falcon Gamma Doppler. E fé. Podia vir, né, Clã? Podia vir, né? Saulo, você tem interesse na Eagle Blue Jane? No momento, não, meu querido. Paga! Por que que não foi na Butterfly, véi? Nossa, três tentativas. Tei, tei, tei. Três tentativas, ganhar uma Falcon Gamma Doppler de 448 dólares por dia. Essa Falcon em questão não está disponível, mas não tem importância. A gente pode trocar por qualquer uma outra dessas skins aqui. Depositamos 200 dólar. Nós ainda temos 230 e nós já ganhamos 400. Saulo, a Talon Stained. Ah, ele quer a Talon Stained. Vamos pegar a Talon Stained para ele. Mas, de qualquer forma, a gente ganhou a Gamma Doppler, né? E aí, e agora? O que que nós faz? Nós ainda temos praticamente todo o valor, pô. Deixa eu ver uma luva legal. Pô, uma Handwraps Slaughter eu gosto muito. 7, 7, 7. Bora, 1,8. Pé! Nem fudendo. Nem fudendo. Nem fudendo. Para, 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 para. O que que é isso aqui, pô? Você é louco, pô. Não, pera lá. Vamos tentar agora para ele. Vamos tentar uma M4 Print String. 7, 7, 7. Nem vou tentar esquipar a Red, não, irmão. Daqui a pouco nós esquipamos a Green e fica bolado. Pô, parabéns, Didico. Estouramos no Norte, irmão. Estouramos, estouramos, estouramos. Só falta ganhar essa também. Ué, saldo para ganhar ela a gente tem, tá ligado? Porque o Profit veio muito rápido. Um saldo para ganhar, nós temos. Ah, deixa eu fazer outra parada aqui. Solicitar a Alp Gangner para ver se hoje o vendedor manda. Salp Gangner aqui que eu vou sortear para quem usa o cupom Profit, né? Vamos ver se hoje o vendedor está on, velho. Dá para nós tentar a Invisible, né? Ah, o chat está suplicando por Invisible. Vamos lá. A Invisible que está com 5% de chance de dar bom. Vamos ver se vem mais alguma coisinha. Oitocentos dólares. Ah, não. Vai tomar no cu. Isso aqui é para infartar o cidadão um pouco. Não, não. É brincadeira. Ah, vamos ter fé aqui, galera. Fé, fé, fé. Fé, fé. Olha, de novo. Ai. NT, NT, NT. Vamos abrir as caixinhas grátis aqui dele. Ah, e teve um mod aqui na live hoje que ganhou a luva nessa caixa aqui, na Free Silver. O Andrei, na caixa Free Silver. Olha a chance disso acontecer, 0.0008. O provérbio dele foi sinistro. Mano, vamos fazer o último aprimoramento aqui, tranquilão, assim, foda-se, tá ligado? E, mano, vamos ver quanto... Ah, vamos ver agora quanto que a gente forrou aqui para ele hoje. Foi essa talon testada em campo, R$2.883,00, mais essa luva bem desgastada, R$1.668,00. R$4.451,00. Aí, guys, depositei 200 dólares para ele e ele saiu com 800. Bom, guys, já falei, vou repetir. CSGO.net, cupom Profit, 30% de bônus. Dava para nós ter aprofitado muito mais, porque essa faca e essa luva veio só no bônus. Mas aí a gente tinha aprofitado tanto que a gente cresceu o Zóio e foi para a Invisible e acabou não vindo mais nada. Mas está valendo demais. É isso, guys. CSGO.net, cupom Profit, 30% de bônus no seu depósito. Parabéns, Didico. É nóis, meu querido. Está lá, guys. Estáis na conta. AlpGangner. Acabei de pegar aqui no CSGO.net. Essa AlpGangner aqui nós vamos sortear para vocês no sorteio mensal de dezembro. Para quem depositar no CSGO.net usando o cupom Profit, é claro. Load 0.54, interessante. Zero defeito, né, clã? Então, guys, essa AlpGangner aqui que eu acabei de pegar vai ser o sorteio mensal de dezembro aí para vocês. Para quem usa o cupom Profit no CSGO.net. Lembrando vocês que tem o sorteio diário, o sorteio especial, o sorteio mensal. Tem muito sorteio. CSGO.net, cupom Profit, 30% de bônus no seu depósito. Esqueça tudo. A Alpizita já está aqui no INFE. Ah! Chamo! A Alpizita já está aqui no INFE. A Alpizita já está aqui no INFE. A Alpizita já está aqui no INFE.